Uma estrada dessa vida Eu te conheci, o flor Minhas tão desiludida Mal sucedida por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho E em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha-se ilusão Me feste a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Eu me apaixonei Foi meu mal E agora O inovação me devora A alegria partiu Vou embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sozinho 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 Alemanha-se